Eu fui morta pelo meu marido John, mas o sistema me deu uma chance pra voltar. Agora eu tô aqui por vingança. Ainda está doendo? Não, já não dói mais. Sassá, como você pode tratar sua cunhada desse jeito? Mas eu nem toquei nela! E você continua fingindo? Eu vi você empurrar a menina com meus próprios olhos. Ela tá só se fazendo! Como você pode falar com a sua cunhada desse jeito? Amor, não fica brava. Ela não quis fazer isso. Sua vaca! Sassá, você já tá buscando problema outra vez? Vai embora daqui agora! Mano! Por causa dela? Você está me repreendendo! Então tá bom! A relação entre irmãos é realmente muito boa. Ok, querido. A mamãe já tá bem debilitada. Ela já não é como antes. Eu queria levar ela pra fazer um check-up. Você é bem atenciosa. Pensava que isso não era a tua vontade. Eu pensava que você não se dava bem com a mamãe. Eu pensei errado. Eu sei que eu tinha um gênio ruim. Eu só quero cuidar da nossa família. Eu quero ter outro filho com você. Espera, minha mãe. Não é à toa que eu não consigo encontrar. Agora o dinheiro tá na minha mão. Use esse cartão. Com a sua saia, mamãe. Você também. Mãe, a menina me expulsou de dentro de casa. O quê? Deixa eu E ae? É ae? Olha lá! Eu sou!